Bom dia, Jesus te ama. Graças a Deus, mais um dia de vitória na presença do Senhor. A palavra do Senhor nos fala em Salmos 28, versículo 7 e 8. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e foi socorrido. Assim o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. O Senhor é a força do seu povo. Também é a força salvadora do seu ungido. Amém?